Estou há 50 minutos, eu posso fazer uma pergunta? De importância para o programa? Eu fiquei quietinho ali, sem atrapalhar. Tomou uma invertida. Mas você fala sobre demanda de piloto, agora tudo bem, vai faltar essa profissão. Só que assim, é caríssimo você virar um piloto. Não teria como ter algum outro jeito, ou os governos, ou os países, não sei, subsidiando alguma coisa para que essa profissão fosse mais rentável e mais barata para a população se tornar um piloto? Eu acho que tem alguns países fazendo isso, mas são poucos. O que acontece, vamos tomar como base os Estados Unidos, que tem uma economia pungente, as empresas estão investindo nisso. Você vai aí, United Airlines, que é a segunda maior companhia aérea do mundo, eles criaram uma academia que incentivam o jovem a se tornar piloto, que é uma profissão muito interessante, é uma carreira que você realmente resolve diversos problemas na sua vida. Então, a iniciativa privada está fazendo isso já. Aqui no Brasil é muito mais complicado porque tudo é dobrado aqui. Como o preço da gasolina varia muito com o dólar, a gasolina da aviação, e fica muito caro formar um piloto, porque é muito tempo. Eu acho que na época, quando eu me formei piloto, tem 4 anos isso, foi 78 mil reais.